Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro O Casal que Mora ao Lado, da Sherry La Pena. Esse livro aqui, ele fala sobre o sumiço de uma bebê. E é basicamente isso a história. Antes do livro em si começar, o casal, que é o casal principal, que tem a filha, eles foram convidados pelos vizinhos pra irem meio que num jantar de aniversário. Só que aí, esse casal vizinho falou assim, não, traz a bebê porque a gente não quer ela aqui. E aí eles contrataram a babá pra ficar com a bebê, só que acabou que a babá cancelou muito em cima da hora. E aí ela não foi. E como eles moram do lado, assim, né, muito perto, não ia ter problema. Então a gente vai fazer o quê? Botar uma babá eletrônica e de meia em meia hora a gente vai lá e dá uma verificada na bebê pra ver se ela tá bem, se ela tá viva, se ela tá respirando. E eles fizeram isso. Só que aí, numa dessas idas até o berço da bebê pra ver se ela tava respirando, ela na verdade não estava nem mais lá pra ver se ela tava respirando, porque a bebê tinha sido sequestrada. E é aí que começa realmente a história desse livro. No primeiro capítulo do livro é quando eles já estão nesse aniversário e já descobrem que a bebê sumiu e então tudo acontece muito rápido. E depois disso a história vai se desenvolvendo pra você descobrir quem foi realmente que sequestrou, por que que sequestrou, pra quê, onde ela tá, com quem tá, enfim, todas essas coisas. E a cada momento que a história vai se desenvolvendo, cada vez mais a gente vai descobrindo mais segredos dos personagens, novos personagens vão surgindo e mais hipóteses de quem foi que fez vão aparecê-lo. Eu achei a história do livro muito legal, as coisas que acontecem, elas são muito inesperadas, eu me surpreendi muito ao longo do livro, só que eu não gostei do jeito que a história foi contada, porque na metade do livro você já descobria quem foi, você já descobria por que que ele fez isso, e acabava que não tinha tanta graça assim. E aí mais pro finalzinho do livro rola um outro plot twist, que aí muda completamente tudo. Todos os personagens são muito legais, porque a cada momento a gente vai descobrindo um pouco mais sobre eles, e vai surgindo novas pistas, porque a cada segredo que eles vão contando, vai surgindo uma nova pista, vai surgindo um novo suspeito. E a maior lição que esse livro me deu foi que o capitalismo, ele acaba com as pessoas, assim, a busca por dinheiro acaba muito com as pessoas, porque as pessoas acabam dando mais valor ao dinheiro do que propriamente a vida de um bebê. E principalmente esse livro fala muito sobre a questão do homem tentar sempre ser o macho alfa da família, porque ele que tem que ser o que vai trazer dinheiro, ele tem que ser o que vai organizar tudo, porque senão ele não é homem o suficiente. E é isso que acaba dando muito problema ao longo do livro. Em contraponto disso, de eu ter já previsto o que iria acontecer no final, eu gostei muito da história, e eu achei ela incrível, porque em todos os momentos a gente tá vendo o do que o ser humano é capaz de fazer. por dinheiro, porque as pessoas são muito idiotas. É um livro que eu acho que vale a pena, ele pode não ser o melhor livro de suspense do mundo, mas é um livro muito divertido, é um livro que você vai realmente ficar reflexivo, você vai ficar muito angustiado, principalmente quando você descobrir naquela metade do livro quem foi que fez, porque depois dessa metade do livro em que você descobre quem fez, você vai ficar mais eletrizado ainda pra saber o que ele vai fazer agora. E aí é que as pessoas comem você vai ficar muito loucas, você vai ficar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Então é isso, depois você me diz aqui nos comentários o que você achou desse livro, se você já leu, se você quer ler o livro, e se você já leu, me diz qual foi a sua opinião, se você também achou esse final previsível. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!